O que é o que é o que é? 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 Para já, o que é? Essa semana, a Torá relata no início da praxá últimos detalhes da construção do tabernáculo do Mishkan o incenso e os últimos detalhes mas a Torá nos chama a atenção com o seguinte depois disso de citar a forma da fabricação do incenso do ketoret e do shemera Mishkan do óleo ou do azeite da unção a Torá abre um parênteses sobre o Shabbat e a Torá nos diz o seguinte Vayomer Hashem el Moshe Lemor capítulo 31, versículo 12 versículo 13 agora porém mesmo que vocês estão apressados para fazer o Mishkan e acatar a ordem da Hashem de construir o Mishkan mesmo assim porém meu Shabbat vocês respeitarão proibido profanar o Shabbat inclusive para a construção do Mishkan por que? que out pois ele é santificado para vocês mechalalea amotiumat santo para a Shem para sempre eterno pois em seis dias a Shem criou o mundo e no sétimo dia ele descansou o que significa o Ot que significa um sinal o que é este sinal de pacto para entender isto o Hafez Chaim traz um Mishkan e eu lhe vou contar hoje duas coisas do Hafez Chaim um Mishkan que ele traz e depois um episódio que aconteceu com o próprio Hafez Chaim na sua velhice o Mishkan que traz o Hafez Chaim e diz o seguinte você conhece uma loja em determinado bairro especializada em determinado rubro e cada vez que você precisa de alguma coisa desta loja você vai viaja e encontra na época que não era comprado tudo online e você viaja uma vez e chega até lá e a loja está fechada diz bom o sujeito se atrasou espera um pouco a loja fica fechada volta para casa passa uma semana volta de novo e outra vez a loja está fechada pergunta aos vizinhos eles não sabem porque está fechado mas olha o cartaz indicando que a loja está aqui está aí o cartaz está aí olha loja tal x produtos vende está aqui o cartaz está aqui passa mais uma semana você volta de novo quando chega na loja você vê que está fechada mas agora o cartaz sumiu indicando a loja quer dizer diz o Hafez Raim por enquanto o cartaz estava na loja então você diz vai voltar talvez atrasou talvez está de férias Lohaleno pode ser que está fechado por luto por festa o cartaz está aí mas quando você chega na loja e o cartaz já não está mais então isto indica então isto indica que a loja fechou de vez diz o Hafez Raim o cartaz do Yehudi é o Shabbat por enquanto ele tem o Shabbat ele honra o Shabbat respeita o Shabbat não profana o Shabbat então aí sim mesmo que ele tenha um deslize aqui um deslize lá ele não é 100% em tudo mas o Shabbat ele respeita ainda está presente mas quando o Shabbat deixou de existir quando o Shabbat a pessoa tirou isso do seu currículo então aí é grave a loja perdeu o seu cartaz está fechada o judeu só ficou interno no potencial dele mas na prática ele perdeu o título então por isso a Torá fez tanta questão com o Shabbat muitas e muitas vezes a Torá repete o Shabbat e nessas partes só algumas vezes está repetido a questão do Shabbat mas temos que lembrar que o Shabbat é um Ot é um sinal entre nós e a Codos Barucho e agora vai a história nós falamos todo dia todo Shabbat a gente fala no famoso Lejado que Shabbat é a fonte da Brachá da Brachá da Benção Shabbat é a fonte da abundância de Udi não da abundância espiritual da abundância material dele todos os dias da semana se refletem e recebem sua abundância do Shabbat Shabbat e o melhor é a fonte da benção da guarda da Codos tem por seu povo que esmerá Shabbat que ele esmereni a gente fala a pessoa cuida o Shabbat o Shabbat cuida dele quando a pessoa respeita o Shabbat a Brachá se multiplica de onde a gente sabe que o Shabbat era o melhor a fonte das Brachot 40 anos no deserto todos os dias da semana descia o man o alimento em Shabbat não Shabbat caiu na sexta-feira de forma dupla Shabbat Hashem abençoou ele quando você respeita o Shabbat então o Shabbat é a Brachá para toda a semana e conta uma história quem conta essa história é uma testemunha ocular deste fato que aconteceu o nome dele era Ravzalmen Sorotskin ele faleceu já ainda na Europa entre a primeira e a segunda guerra mundial era sabido que o Shabbat falleceu véspera da segunda guerra mundial algum dois anos antes e o Shabbat já nasceu a Velice ele em uma oportunidade estava viajando para uma grande reunião de rabinos que teve na cidade de Virna Lituânia e ele estando no trem de repente encontra este Ravzalmen Sorotskin que também lhe participou desta reunião sendo um rabino de uma congregação de um pequeno vilarejo na Europa e aí na Europa Oriental e neste momento conta Ravzalmen Sorotskin conta um episódio que no seu vilarejo todos os iudim respeitavam o Shabbat 100% um dia um jovem se levanta e ele tinha vontade de viajar para Israel sair da Europa e nessas primeiras remessas que chegaram da Europa Oriental para Israel lá no início do século passado e ele aprendeu a tirar carta para conduzir licença para conduzir e ele começou a fazer viagens ida e volta desde o vilarejo até a estação do trem ida e volta aos primeiros carros e com isso juntava seu dinheiro o problema era que ele começou a invadir um Shabbat com suas viagens ele chegava muito tarde em cima da hora saia muito cedo sábado o Rav chamou a atenção dele mandou chamar ele não adiantou chamou o pai não adiantou bom o que pode fazer de repente o pai desta criança que tinha uma doença um pouco crônica ele sofreu uma decadência nesta doença pulmonar na época muito grave não tinha muitos remédios e este sujeito já de idade o pai deste jovem viaja para os milheiros hospitais na época um balabai claro que respeitava o Shabbat e tudo mais e ele se internou em hospitais primeiro em Varsovia chegou até Vina, Nituânia que era tinha outras ideias em outros hospitais até que um dia aparece a mãe deste homem no sonho já falecida e diz para ele que você está perdendo seu tempo nos hospitais vai receber uma brajá do Rafet Zahim e aí você sara de vez e vai se curar você está perdendo tempo assim a mãe no sonho fala para ele este homem desesperado sai do hospital abandona o tratamento no meio e ele corre para a estação de trem e quando chega na estação de trem ele se encontra com uma multidão de Yehudim todos os religiosos o que está acontecendo falou não você não sabe tinha uma reunião de rabinos papá e quem vê ele é justamente o Raf do seu vilarejo o Raf Zalman Sorotskin vê ele e diz olha o que você está fazendo aqui olha e conta o episódio eu me amei e venho no sonho então o Raf Zalman Sorotskin diz para ele olha você ganhou na loteria justo o Rafet Zahim está aqui está lá no vagão de trás no trem que está para partir então aproveita vai pede a brajá o Raf quis aproveitar e falar para o genro do Rafet Zahim que justamente que chame a atenção dele sobre o Shabbat que a família dele está profanando mas não deu tempo este homem se anticipou no desespero do sonho e desespero para receber sua benção a brajá ele vai e já chega perto do Rafet Zahim o Rafet Zahim estava embrulhando seu tefilim depois da tefilá e ele pergunta para este sujeito o que o senhor quer o Yudi começa a chorar e diz que está com uma doença crónica pulmonar e faz tempo que estão os remédios médicos não adiantam e eu me amai vendo um sonho para pedir uma brajá do senhor e aí o Rafet Zahim com toda a sua velice já estava mas nos últimos anos ele começa a falar com o homem devagar e todo mundo volta ouvindo ele se chamava o Rafet Zahim se chamava Israel Meir assim era um homem de Israel Meir você acha que a brajá de Israel Meir serve a brajá de Israel Meir não serve a brajá minha não vai adiantar a brajá é do Shabbat Shabbat e me cor a brajá e assim começou a falar com o sujeito e falando com ele que adianta eu te dar a brajá se o Shabbat não está concordando e carimbando a brajá benção não serve e se você dizer continua o Rafet Zahim falando mas eu respeito o Shabbat mas nos 10 mandamentos está escrito ata você respeitará o Shabbat bin ha seu filho bite ha sua filha seu escravo e sua serva seus animais todos têm que respeitar o Shabbat e o homem começou a chorar e diz Rebe eu me comprometo a cumprir o Shabbat eu me comprometo que meus filhos respeitem o Shabbat ele começou a chorar e todo mundo ouviu como o Rafet Zahim parecia uma profecia que começou a sair da boca dele quem conta isto é uma testemunha ocular do episódio e o Rafet Zahim diz se o Shabbat vai estar feliz se o Shabbat vai concordar com a brajá então também eu abençoo você com refugio Shabbat aí termina a história e o sujeito realmente voltou para casa e fez para que com seus filhos respeitem o Shabbat impressionante essa história mas nós não precisamos dessas histórias já a Torah promete Shabbat mekor abrahá a fonte da benção é Shabbat a fonte da abundância é Shabbat a fonte da abundância é material não espiritual material claro que espiritual é Shabbat mas principalmente material vamos respeitar o Shabbat vamos honrar o Shabbat e assim nós vamos estar cheios de abundância e cumprindo este eterno pacto que temos entre nós e a Kadosh Baruch Hu entre Hashem e nós Shabbat Shalom